Oh mãe, mãe, mamãe, mãe, mamãe, 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 mãe, mamãe, mãe, 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 Nada. Quanto já não se viram em um dos lados dessa história? Parece que esse nome tem uma coisa assim, magnética, não é? É tão bom a gente falar isso. Mesmo que a gente não tenha nada para falar. Na Espanha fizeram uma pesquisa com crianças do ensino fundamental, com algumas perguntas acerca do papel da mãe e da sua presença na família. E foram selecionadas algumas respostas, as mais interessantes, dentro de cada pergunta que foi feita. E eu gostaria de compartilhar com vocês, não sei se a equipe produziu isso. Primeira pergunta, quem é o chefe da sua casa? As respostas, minha mãe não quer ser a chefe, mas tem que ser porque meu pai é muito brincalhão. Minha mãe, dá para ver quando ela checa o meu quarto, ela vasculha até embaixo da minha cama. Acho que minha mãe, porque ela tem muito mais coisas a fazer do que meu pai. Por que Deus fez o dia das mães? Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas lá em casa. Porque, principalmente, para limpar a casa. Porque para nos ajudar no dia do nascimento. Como Deus fez as mães? Usou terra, assim como para todas as outras coisas. Com mágica, superpoderes, e misturou tudo muito bem. Deus fez minha mãe assim como me fez, só que usou pedaços maiores. Eu acho que ele demorou muito mais tempo para fazê-las, porque meu pai disse que as mulheres são muito complicadas. Que ingredientes ela usou? Nuvem, cabelo de anjo, e tudo de bom que há no mundo, e uma pitada de mal. Acho que muitas flores. Por que Deus te deu sua mãe e não outra mãe? Porque somos parentes. Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que outras mães. Porque somos muito parecidos. O que sua mãe precisava saber de seu pai antes de casar com ele? Seu nome. Se ele queria casar com ela. Bom, se ele trabalha e se gosta de sair às compras. Por que sua mãe se casou com seu pai? Porque meu pai faz o melhor espaguete do mundo. Porque ela estava ficando velha. Minha avó disse que foi porque ele não usou a cabeça. Ela não usou a cabeça para pensar. Para poder ser a mãe da minha casa. Qual a diferença entre as mamães e os papais? As mamães trabalham no trabalho e em casa. Os papais vão só ao trabalho. As mães sabem falar com as professoras sem assustá-las. Os papais são mais altos e fortes. Mas as mamães têm o verdadeiro poder. Porque você tem que pedir para elas quando quer dormir na casa de um amigo. As mães são mágicas. Porque elas fazem você se sentir bem sem remédio. O que sua mãe faz no tempo livre? Mães não têm tempo livre. Se olhar bem, pagam contas todos os dias. Acho que trabalhar. O que faria sua mãe perfeita? Por dentro ela é perfeita. Por fora, acho que uma cirurgia plástica. Que não brigue tanto comigo e me deixe assistir mais TV. Que ela soubesse jogar futebol. Se você pudesse mudar algo em sua mãe, o que seria? Ela tem essa mania de sempre me pedir para limpar o quarto. Isso eu tiraria dela. Eu a faria mais inteligente. Assim ela saberia que meu irmão aprontou primeiro. Não eu. Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis que ela tem atrás da cabeça. Irmãos, para ilustrar que mãe é mãe em todo lugar. E como diz o clichê, o jargão popular só muda de endereço. Famílias vivem todas os mesmos dilemas, as mesmas inquietações, as mesmas lutas. Mas uma coisa interessante ao observar essas respostas é que, muito mais do que nós podemos imaginar, nossos filhos nos observam atentamente. E captam, absorvem como esponjas, tudo o que somos e o que fazemos. E mais, têm percepções, opiniões e conclusões muito mais assertivas do que você possa imaginar. Crianças são crianças. Mas não são bichos extraterrestres que não percebem o mundo à sua volta. Elas percebem a tensão, elas percebem os perigos e elas percebem também as nossas reações. Ontem, por conta do aniversário da Jeane e do Dia das Mães, meus sogros vieram passar o dia conosco e, bem à noite, nós fomos levá-los à rodoviária para retornarem para Teresópolis. E, quando pegamos a Avenida Brasil, por volta de nove horas da noite, oito e meia ainda, desculpem, corrigindo, não eram nem oito horas ainda, passando ali pela altura de Manguinhos, um intenso tiroteio à nossa volta. Tiros a perder de conta e a gente não sabia, estava tudo escuro, não sabíamos de onde vinha, para onde ia, e foi um momento muito tenso no carro. E o meu sogro, policial reformado, nos códigos que eles usam, na verdade, a Jeane, criada desde a infância, percebendo tudo isso, disse, pai, é o que eu estou pensando, e disse, é sim. Mas, num tom, como disse, não diga mais nada e vamos apenas atravessar este momento. Eu percebi apenas um carro de polícia à nossa volta, pareceu-me algum tipo de perseguição, mas a gente não conseguia nem ver o que era. Eu tentei manter a calma, o ritmo, e aquele silêncio tenso no carro, até que nós chegássemos à rodoviária. E, depois, no final, a única frase que ouvimos foi da Letícia, e disse, pai, você não vai voltar pelo mesmo caminho que nós viemos. E eu disse, não, filha, papai vai pegar outro lugar, vamos por dentro agora. Não menos perigoso, evidentemente, pegaram 24 de maio, nessa hora da tarde, em uma cidade em que, 6h30 da manhã, uma jovem de 17 anos é assassinada, não arrastando na linha amarela, indo buscar a mãe, para quem o dia das mães nunca mais será o mesmo. São tragédias da nossa cidade, do nosso mundo, da realidade que vivemos. Mas eu, tenso, mas tentando manter a calma, ouvi com prazer uma declaração da Letícia no final, quando ela disse, pai, em 12 anos eu aprendi uma coisa, se você está calmo, eu fico calmo. Mal sabe ela, tadinho, que eu fiquei tenso. Mas é importante passar segurança para os nossos pequeninos. Não só num momento de tensão como este, mas a gente acaba fazendo treinamento do tipo, filha, se algum dia o papai for abordado com alguém, por algum assaltante, e eu disser para você, saia do carro, você não precisa perguntar para mim o quê? E eu falo isso várias vezes para ela, como um condicionamento militar. Se algum dia o papai disser para você, saia do carro, você não pense duas vezes, saia do carro. E outras coisas que a gente acaba procurando ensinar os nossos filhos. Mas ontem eu tive uma recompensa, de ouvir dela o que ela aprendeu em 12 anos ainda, dizendo, se você está calmo, eu estou calmo. É o que nós pais, mas especialmente as mães passam. Essas declarações aqui, nesta pesquisa feita na Espanha, retratam o quanto nossos filhos estão nos observando, e o quanto nossos filhos apreendem de suas mães. Muito mais do que vocês possam imaginar. Esta última declaração do filho ou da filha, dizer que gostaria que o olho que a mãe tem na parte de trás da cabeça desaparecesse, é porque eles sabem que as mães estão percebendo e vendo todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, estão vendo o relacionamento com o esposo, estão vendo a conduta no trabalho, estão vendo o exemplo que você dá. Da ética, do compromisso, das decisões que você toma, e os filhos estão avaliando se vale a pena seguir os seus passos ou não. Algumas vezes, nossos filhos nos corrigem, porque nós nos ensinamos a fazer a coisa certa. E quando eles nos veem fazendo a coisa errada, dizem, pai, mas não foi isso que você me ensinou. Mãe, mas isso que você está fazendo é certo? Nossos filhos começam a desenvolver um padrão moral e ético, que quando chegam na adolescência, olharem para nós, este conceito, estes compromissos, se rompem, porque eles não veem em nós a coerência daquilo que nós tanto buscamos ensiná-los, e eles veem que não deu certo. E nós estamos, na verdade, desconstruindo e permitindo que eles próprios reconstruam suas bases, seus alicerces, para uma fase adulta, para uma vida adulta, em que eles não seguirão os nossos exemplos. Por isso, como disse já o ditado, as palavras comovem, mas o exemplo remove. Porque o que nós fazemos sempre valerá muito mais do que o que nós dizemos. A Bíblia é repleta de exemplos de mães. Nesta manhã, eu quero extrair do exemplo de uma mãe que precisou ser corrigida por Jesus para aprender a suplicar e interceder por seus filhos. Você sabe o que pedir por seus filhos? Muitas vezes, as mães preocupadas e interessadas em darem o melhor para seus filhos, talvez estejam buscando e interessadas em circunstâncias e em coisas e futuro, em possibilidades que nem sempre estão plenamente de acordo com aquilo que Deus quer para os nossos filhos. E há nos evangelhos o relato de uma mãe que se dirige a Jesus para suplicar algo para interceder em favor de seus filhos, mas de uma forma muito amável e muito sábia foi repreendida por Jesus, foi corrigida por Jesus e disse assim, não, não é este o caminho que você deve escolher para os seus filhos. Por melhor que seja a sua intenção, por mais virtuoso que esteja o seu coração em relação ao desejo, em relação aos seus filhos, há algo que você precisa aprender para o cuidado e na educação dos seus filhos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 20, os versos 20 ao 28. Mateus capítulo 20, os versos 20 ao 28, em que Jesus se encontra. Na verdade, ele é abordado por uma mãe dos seus discípulos, uma das mães dos seus discípulos, que apresenta a Jesus um pedido inusitado. Claro, ela tinha em seu coração expectativas. E ela sabia que seus filhos estavam dentro de um contexto bem mais próximo de Jesus. Eram dois dos três que Jesus mais levava para os seus momentos de intimidade, de oração, de solitude, de experiências com Deus. Esses dois estavam no Monte da Transfiguração, esses dois estavam no Monte das Oliveiras, esses dois estavam com Jesus quando ele foi orar, Esses dois estavam com Jesus em momentos mais difíceis. E esta mãe, muito interessada no melhor para os seus filhos, foi a Jesus e pediu algo, fez-lhe um pedido. Mas um pedido que foi negado. É muito frustrante quando nós, pais, temos os nossos pedidos frustrados. Nós achamos que o nosso papel sempre é interceder por nossos filhos. Já fiz isso tantas vezes. Você também já fez tantas vezes. Mas muitas vezes, nossas intercessões, nossas súplicas, não refletem exatamente aquilo que é o propósito de Deus para os nossos filhos, mas muito mais os nossos desejos, as nossas intenções, muito mais reflexos do nosso próprio coração e que precisam ser corrigidos para que os nossos filhos, de fato, desfrutem a plenitude da bênção de Deus e a ouro daquilo que Deus quer para eles. Diz assim Mateus capítulo 20, dos versos 20 ao 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, aproximando-se dele com seus filhos, prostrou-se e fazendo-lhe um pedido, Jesus lhe perguntou, o que queres? Imagina Jesus perguntar para vocês, agora, o que você quer para o seu filho? O que você quer para a sua filha? Que oportunidade preciosa. Essa mulher perdeu essa oportunidade, porque ela fez um pedido que Jesus não atendeu, porque não foi um pedido que estivesse em acordo com aquilo que Deus tinha para os filhos dela. Diz assim então, ela respondeu, versículo 21, Concede que no teu reino esses meus dois filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam, podemos? Então lhes disse, certamente beberéis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, isso será dado para quem está preparado por meu pai. Ao ouvirem isso, os dez enguidinaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, Sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Você já deve ter percebido a profundidade destes ensinamentos de Jesus para uma mãe. Talvez o que eu vá dizer aqui agora, eu preciso que você primeiro, eu aprendi isso com o pastor, quando a gente precisa dizer a verdade, a gente precisa introduzir dizendo o seguinte, você acredita o quanto eu amo você? Aí depois você fala a sua verdade. Porque a Bíblia diz isso, a verdade é em amor, não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês, mães, e claro que isso aplica aos pais também. Na minha pouca experiência de 45 anos de vida, na minha pequena experiência de ministério pastoral de 22 anos de consagração, e na minha pequena experiência, muito menor ainda, liderando os irmãos nesses quase 10 anos de caminhada, eu posso afirmar, somando tudo, como filho, como pai, algumas vezes, nós pais, ao tentarmos ajudar nossos filhos a resolverem seus conflitos e suas questões, mais atrapalhamos do que ajudamos. Converse com os líderes dos adolescentes, por exemplo, como exemplo, e pergunte para eles assim, o que você prefere? Que eu interceda por meu filho ou que ele aprenda a defender os seus direitos? Algumas vezes, na prática, na vida, especialmente quando os filhos vão entrando nesta fase da adolescência para a juventude, nós temos, por natureza, nem vou dizer por hábito, por costume, por cultura, por natureza, eu ainda sou o filhinho da minha mãe, ela ainda se preocupa com o que eu como, ainda mais agora nessa fase. Está passando fome, meu filho? Ontem minha sogra me viu, e olha que a sogra, ela passou a mão, ela não tinha me visto ainda depois da cirurgia, ela passou a mão e me falou assim, você está bem? Você não está sentindo nada? Tadinho, deve estar com fome. Um menino desse tamanho, como disse a criança, Deus fez a Letícia usando partes maiores dela. Mas a gente olha para os nossos filhos e continua vendo eles como aquelas criancinhas indefesas, incapazes. E algumas vezes, quando nós interferimos em questões que muitas vezes são pertinentes apenas a eles, como adolescentes, como jovens. A gente se esquece que nossas crianças, quando brigam por um pedaço de brinquedo, e muitas vezes é por um pedaço de brinquedo, literalmente, é uma roda, deu cinco minutos, já estão rindo e brincando de novo. E às vezes os pais se estranharam e não são mais amigos, porque não gostou da forma como o outro reagiu com o seu filho e tal. Os filhos estão ali. É por isso que Jesus fala que nós devemos aprender com as crianças. Esse texto me traz à memória esta realidade prática, porque é uma mãe se intrometendo onde ela não era chamada literalmente. E se eu puder hoje deixar alguma coisa de concreto, já é uma sementinha no coração dos pais. ensinem seus filhos as virtudes de um caráter aprovado, ensinem seus filhos aquilo que é deles por direito, nunca por abuso, mas por direito. Ensinem eles a defenderem seus direitos, mas também ensinem-nos a perderem. O que muitas vezes para nós é tido como direito, olhando pela ótica da vida cristã, não vale nada. Porque nós aprendemos com Jesus, especialmente depois com o exemplo do apóstolo Paulo, que aquilo que para ele era um grande lucro, foi perda. Mas algumas vezes nós ensinamos nossos filhos a serem vaidosos, gananciosos, destemperados, e nós estamos interferindo, ao invés de ensinarmos nossos filhos os valores do reino de Deus, nós os ensinamos e os educamos a serem defensores da honra, defensores dos seus direitos, e criamos verdadeiros monstros sociais. Porque eles não sabem se relacionar com os outros. Porque sequer aprenderam a dialogar, a conversar, e não sabem nem enfrentar a vida. Algumas vezes, para tomar como exemplo prático, os adolescentes se estranham, os jovens também se estranham, os adultos se estranham. Mas às vezes eu fico incomodado porque os adolescentes se estranham entre si por questões que são atinentes à idade. Questões deles. E os pais então vêm e interferem, não ensinam seus filhos a resolverem seus conflitos, os pais querem resolver os conflitos por eles, entram na briga e acabam brigando com os pais, e depois nós temos um relacionamento sério na igreja entre famílias, e que os adolescentes já estão se amando de novo. já se resolveram, continuaram a vida, e nós temos duas famílias que não se falam mais. Por quê? Porque pais não souberam seus limites, mães não encontraram os seus limites, dizendo, até aqui eu devo ir, até aqui eu posso ir. O apóstolo Paulo nos dá uma dica, em 1 Coríntios, no capítulo, lá do capítulo 11 até o capítulo 14, ele faz várias instruções sobre o papel da mulher, no capítulo 10 também. Mas algo interessante, trazendo o contexto cultural para o nosso contexto cultural, Paulo fala que as mulheres devem ensinar em casa. Eu gosto de pensar nesse texto de que os limites que nós temos, e que nós muitas vezes não usamos, é de usar a nossa casa para fazer dela a nossa escola. É em casa que os nossos filhos aprendem conosco quem eles devem ser na rua. E o que eles estão na rua devem ser e devem aprender em confiança aquilo que nós ensinamos em casa. Mas, em geral, nós transferimos, nós terceirizamos essa responsabilidade para a igreja, para a escola. Mas o que nós constatamos é que o ensino que a escola traz é extremamente insuficiente, para dizer o mínimo, dentro daquilo que é moral. A escola, algumas delas, são suficientes naquilo que é acadêmico. Mas na ética e na moral é insuficiente. Até no mundo em que vivemos hoje, porque as escolas estão desconstruindo totalmente aquilo que nós devemos ensinar. A ideologia do gênero, os valores morais e éticos, em que um jeitinho aqui, um jeitinho ali não tem problema. A geração corrupta que nós estamos construindo. construindo. Infelizmente, a escola não é suficiente, nunca será suficiente para ensinarem nossos filhos a serem cidadãos. Podem ensinar a serem bons acadêmicos, até bons profissionais, no aspecto técnico da sua função. Mas, infelizmente, a questão social, nossas escolas, à luz dos nossos valores, são insuficientes. A igreja também é insuficiente. Especialmente porque a igreja tem uma parcela pequena como igreja de influência. Porque nós só estamos juntos, pelo menos, para muitos, uma vez por semana, quando muito. Quando a gente começa a perceber a ausência de alguns que já não vêm à igreja dois meses, três meses. Ah, pastor, eu estou estudando para concurso. Mas, será que um domingo, um culto, não é possível? Você vir? Ah, pastor, eu estou com muita dificuldade no trabalho, minha escala está muito pesada, mas não há como priorizar. Eu gosto de lembrar, uma vez eu encontrei com uma pessoa na feira. A pessoa estava muito debilitada de saúde. E olha que não é fácil fazer feira, né? E ela puxava um carrinho pesado. E eu disse, minha querida, e aí sinto sua falta na igreja. Ah, pastor, está tão difícil, domingo é tão difícil. Aí eu não perdi a oportunidade. Poxa, mas a irmã tem força para vir à feira, carregar esse carrinho pesado. Não pode no domingo ficar conosco uma hora e meia para se alimentar? A igreja é insuficiente, irmãos. Até porque, infelizmente, ela nem sempre é prioridade na vida da família. Não é prioridade para nós. Em geral, a igreja fica quando dá. E aí os nossos filhos vão aprendendo isso conosco. A única suficiência é a família. Mas nós estamos abrindo mão disso em casa. E esse texto nos ensina que é papel da mãe ensinar seus filhos a buscarem coisas do valor ou de valores que o reino estabelece. esta mãe foi a Jesus movida por uma por uma por uma contingência do seu contexto. Ela ouviu falar que Jesus era um rei. Ele era o Messias esperado. Ela ouviu dizer que Jesus iria inaugurar um reino. E o que ela foi pedir? Ministérios. Como toda boa mãe oferece ministério para os seus filhos. E aí, então, ela disse, olha, um se senta à sua direita e outro se senta à sua esquerda. Ótimo. Um pedido cheio de vaidade, um pedido cheio de pretensão, mas ela pode dizer eu estou buscando o melhor para os meus filhos. Eu quero um futuro. Eu quero um futuro para eles onde eles tenham garantia de sustento, onde tenham garantias de direitos, onde eles tenham uma evidência, onde eles possam, olha a boa intenção, onde eles possam fazer um papel social, ajudar o rei a desenvolver a sua tarefa, a sua missão. Mas Jesus disse para ela assim, você não sabe o que você está pedindo. E esta pergunta que eu gostaria de lançar no coração de cada mãe aqui. Você sabe o que você tem pedido para o seu filho? Será que na sua lista de valores e de prioridades? Você tem eleito intenções? Você tem alistado valores que reflitam aquilo que está em acordo com o coração de Jesus? Imagina, esta advertência deve ter soado como um banho de água fria. Eu me sinto uma certa vergonha alheia, porque ouvir dizer assim, não mãe, você não sabe o que você está pedindo. é aquela vergonha que você sente em público quando alguém leva uma bronca na frente de todo mundo. Ai, que ruim isso. E aí Jesus olha para aquela mãe, não mãe, você está pedindo errado, você está pedindo coisas que eu não posso lhe dar, porque estão, além de estarem além da minha competência, é o que ele fala, também você não tem noção das consequências que isso trará. Eu me lembro que há muitos anos encontrei com um pai, com quem convivi desde a minha infância e convivi com seus filhos também, cresci junto com eles, não eram assim pessoas muito próximas, mas convivi de próximo e sempre vi aquele pai e aquela mãe muito preocupados com dar aos filhos um conforto, com dar a eles uma aparência, com dar a eles uma presença social destacada e assim que pôde eles começaram a investir na vida profissional dos filhos. e um belo dia eu encontrei com ele na rua e disse como é que estão fulanos? Ah, estão muito bem, fulano acabou agora uma faculdade tal e eu estou montando a sala para ele trabalhar e conseguir, ele vai ter o melhor equipamento para trabalhar tal e ele começou a contar as vantagens como era bem natural da característica dele, aquela pessoa que quando você senta para conversar fala muito mais do que ele tem, do que ele faz, do que realmente do que ele é. e eu gastei algum tempo com ele e no final eu perguntei mas e aí ele está na igreja? Aí ele disse não, não, não está ele está meio frio, está meio afastado mas o coração dele está bom e a realidade é que recentemente tive informações de que esta pessoa está totalmente fora do relacionamento com Jesus muito bem profissionalmente aliás aos olhos humanos invejavelmente bem mas talvez aquele pai se esqueceu de pedir o que era mais essencial vida abundante porque conquanto esta pessoa esteja muito bem social e economicamente já não posso afirmar por testemunho por frutos que ele esteja bem espiritualmente esta mãe chegou a Jesus pedindo posição esta mãe chegou pedindo a Jesus influência esta mãe chegou pedindo a Jesus prosperidade e Jesus deu a ela uma outra oferta Jesus respondeu para ela não sabeis o que pedis e depois Jesus disse a ela será que eles estão dispostos a beber do meu cálice os dois logo disseram sim nós podemos beber mas ele disse este cálice é amargo essa mulher precisou aprender que os verdadeiros pedidos que agradam o coração de Deus são aqueles que refletem a vontade de Deus para os nossos filhos em comunhão com o pai em obediência ao senhor mas especialmente que sejam valores do reino de Deus que muitas vezes é ser o menor ser o último e aprender a perder porque no reino de Deus quem não aprende a perder nunca está preparado para ganhar mas nós criamos em nossos filhos uma ganância um afã por só ganhar por sempre ter lucro por sempre estar na frente por sempre ser o primeiro por galgar e almejar as primeiras posições a visibilidade diante de todos enquanto que isto é dado apenas a alguns e aos poucos que é dado destes muito será cobrado o que Jesus está dizendo é isso estão dispostos a sentarem a minha direita e a minha esquerda os outros próximos que ficaram a minha direita e a minha esquerda lembram quem foram Jesus poderia ter dito se você souber os próximos que ficarão a minha direita e a minha esquerda você não quererá isso para os seus filhos quem foram os ladrões na cruz muito cuidado com o que pedimos para os nossos filhos porque nós devemos ter o zelo de orar por eles interceder por eles sustentá-los em oração eu me lembro com alegria e com emoção que durante toda a minha infância e adolescência e até a universidade eu nunca saí de casa cedo sem que antes a porta antes de girar a porta ou meu pai ou minha mãe colocava uma das mãos sobre os nossos ombros e oravam conosco ainda com sanduíche na mão comendo porque a gente saia sempre atrasado a gente saia comendo mas todos os dias eu fico imaginando irmãos e quero dar aqui um testemunho apenas um testemunho pessoal eu vim aprender o que era maconha e cocaína com a Giane deixa eu explicar não corte a gravação tem que ir até o fim não edite essa parte porque por ela ser filha de policial na época nativa foi ela que me mostrou esse cheiro de maconha e este pó é de cocaína porque eu nunca fui apresentado a isso na escola nem na faculdade eu não sei por que eu não sei explicar mas eu apenas me lembro assim será que é porque minha mãe e meu pai oravam por mim que essas coisas nem perto de mim chegavam eu penso que sim eu penso que se criava uma redoma espiritual sobre a minha vida que não me eximiu de ser assaltado de ser roubado no trem muitas vezes de sofrer acidentes automobilísticos de queda de bicicleta eu nunca deixei de ser arteiro por causa disso mas algumas coisas eu olho para trás e vejo que alguém soube orar por mim alguém soube interceder por mim que não suplicou visibilidade mas Deus até me deu o privilégio de estar aqui diante de um auditório tão grande quanto este mas eu sinto o quanto sou cobrado por esta responsabilidade nunca me pediu posição mas Deus me colocou onde eu estou e tenho a certeza de que estou aqui para ser responsável pelo crescimento espiritual dos irmãos também nunca orou por prosperidade mas Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia mesmo diante de tanta infidelidade que todos nós cometemos alguém orou por mim minha mãe orava por mim e ainda ora por mim por isso sinto-me tão abençoado porque mães que aprendem a orar tem seus pedidos atendidos mães que ainda não aprenderam a orar como a mãe de Tiago e de João tem seus pedidos ouvidos por Jesus e respondidos você não sabe o que você está pedindo que Deus nos ajude a cada vez mais as mães desta igreja as futuras mães desta igreja sejam mães de oração que orem pedindo que seus filhos não sejam nada mais do que servos de Jesus os últimos para que Deus os coloque em primeiro os menores para que Deus os engrandeça os que perdem para depois ganharem a maior de todas as recompensas a glória de Deus vamos orar pai querido obrigado pelas mães desta igreja mais uma vez que nós tenhamos em nossa família mães que saibam orar e que orem por seus filhos não por lugares não por direitos não por prosperidade material mas que em nossas orações estejam contidas súplicas e intercessões para que nossos filhos sejam servos do teu reino dispostos a serem os últimos se necessário for para que tu os coloques em primeiro lugar que sejam os menores para que tu os engrandeças para que não busquem as riquezas deste mundo mas que tenham em ti a fonte de toda a riqueza certos de que nada nos faltará em toda a jornada que nossos filhos saibam perder quando necessário for tendo em vista a recompensa futura da glória celestial pois não há nada melhor do que ganhar porque podemos perder a vida mas ganhar a vida eterna porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que nós pais mas hoje especialmente as mães não se esqueçam de porem suas mãos sobre os ombros de seus filhos e orarem intercederem guardarem-nos com toda a fé nas tuas mãos para que cresçam e engrandeçam o teu nome para sempre em nome de Jesus que a graça de Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão a consolação do Espírito Santo esteja com cada mãe aqui com cada família todos nós para sempre amém amém